Fala galerinha, sejam todos bem-vindos ao meu canal, mais uma vez gente, fazendo as minhas pesquisas aqui no cemitério São João Batista, aqui de Fortaleza, do Ceará, São João Batista, cemitério mais antigo da capital cearense, em funcionamento. E aí gente, há muito tempo eu estava procurando e hoje eu consegui encontrar um túmulo de uma personalidade aqui, de Fortaleza, cearense, que carrega inclusive o nome de um bairro aqui da capital cearense, que é o bairro Manuel Sátiro. E justamente eu consegui encontrar hoje o túmulo dele, tá bom? Ele que era bacharel em direito e cearense, nascido, ele era natural da cidade de Jaguaruana, que antigamente se chamava Antiga União. e ele nasceu no dia 3 de maio de 1981, certo? Há postagens, há livros também que data que ele tenha nascido em 1980, 1880, perdão. Ele nasceu entre 1880 e 1881, tá? No túmulo dele, que eu já fui lá e já vi, tá 1881, certo? Mas em alguns artigos antigos, inclusive jornais da época, data de 3 de maio de 1880, tá? E aí ele acabou vindo para Fortaleza e iniciou sua vida profissional como guarda-livros da antiga firma Dias e Porto, certo? Depois de ter cursado o seminário, ele, até o último ano, ele, o que lhe proporcionou, na verdade, sólida cultura humanística, né? Ele ingressou no jornalismo ao lado de João Brígido e de Agapito dos Santos, seus mestres mais pugnas da imprensa. Seguindo, ele acabou indo para a cidade de Recife como funcionário dos Correios. Lá ele cruçou a faculdade de direito pela qual saiu bacharel em ciências jurídicas e sociais no ano de 1912, tá? De regresso ao Ceará, continua a exercer funções na antiga administração dos Correios como contador e com a fusão dos serviços postais, telégrafos e as de chefe de sessão econômica, tendo assumido por mais de uma vez, interinamente, né? O cargo de diretor-geral dos Correios e telégrafos. Após ter assento na Assembleia Legislativa, ele foi eleito deputado federal em duas legislaturas, pelo Partido Republicano Conservador, do qual era um dos mais acatados e prestigiosos próceres, certo? Já na área da agropecuária, né? Ele é agropecuarista, ele foi proprietário de muitas terras em Fortaleza, no antigo Parreirão. Hoje, local que se acha erguido a estação rodoviária João Tomé, aqui de Fortaleza. E também lá na parte da Lagoa da Palha, Opaia. Hoje, o que dá, é o que confere o bairro do Vila União. Ele casou-se em janeiro de 1909 com a senhora Algezinha dos Santos e já estava aposentado, quando organizou com seus filhos uma empresa imobiliária, a Rede de Viação Cearense, hoje, metrô de Fortaleza. Hoje, o metrô de Fortaleza havia inaugurado, na época que ele criou a Rede de Viação Cearense, ele, em 1945, o bairro passou a ter o seu nome, Manuel Sátiro, certo? E aí, eu vou estar mostrando para vocês aqui o túmulo dele, um ilustre cearense que desenvolveu bons trabalhos para Fortaleza, né? Só o fato de ter criado a aviação cearense já é bastante notório a sua vida. E aqui está o túmulo dele, gente, ó. Família... Família Manuel Sátiro. Tá? Aqui tem... Alguns parentes. Aqui outro também, ó. Volta dos Santos e Sátiro. E aqui a plaquinha dele, gente, ó. Manuel Sátiro. Como eu falei, ele nasceu em 3 de maio de 1881. Aqui na plaquinha está 1881. E faleceu em 20 de fevereiro de 1945. Mas, como eu já disse, alguns jornais de época antigos datam, né, do ano de 1880, o seu nascimento. O falecimento dele, gente, ocorreu aqui no bairro Damos, em Fortaleza, às 23 horas e 45, do dia 20 de fevereiro de 1945, vitimado, né, de um segundo acidente vascular cerebral. E aí, devido aos relevantes serviços prestados para Fortaleza e para o Ceará, hoje o bairro, o antigo bairro Santa Rita carrega o seu nome, né, como Manuel Sátiro, o bairro Manuel Sátiro. Que fica ali entre o quadrilátero, né, Maraponga, Bom Sucesso, Parangaba, né. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu estava há bastante tempo procurando esse túmulo, tá, e graças a Deus consegui encontrar para a gente fazer uma bela homenagem a ele também, né. Eu estou na caça aí, gente, dos nomes, né, dos bairros de Fortaleza. Já encontrei diversos e estava na lista o Manuel Sátiro e consegui encontrar. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. curtam. Se você é aqui de Fortaleza, já manda o nome do seu bairro aí. Se você sabe alguma informação, já fala para mim, comigo aí nos comentários, que aí a gente pode estar marcando e pesquisando para gravar, tá bom? Fiquem todos com Deus. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.